E olha Adriana, um e-mail de alguém conhecido com o link suspeito. Há carteira roubada com todos os documentos, ligações estranhas para confirmações de dados. Tudo isso pode estar ligado às fraudes do cotidiano. Apesar de todas as informações e tecnologias, uma pesquisa mostra que isso é bem mais comum do que a gente imagina. Dá uma olhadinha. No primeiro trimestre de 2013, a cada 15 segundos, um consumidor brasileiro foi vítima de tentativa de fraude com o uso de dados pessoais. Os números divulgados pelo indicador Serasa Experian apontaram que, em relação ao primeiro trimestre de 2012, houve um crescimento de 5,14%, quando foram registradas mais de 482 mil tentativas de fraude. O setor de telefonia assumiu a liderança no período analisado, ultrapassando 195 mil casos de tentativas de fraude. Em segundo lugar, aparece o setor de serviços, que inclui seguradoras, construtoras, imobiliárias e serviços em geral, com 154 mil casos, 30% do total. Em terceiro lugar, está o setor de bancos e financeiras, com 106.514 casos, e o varejo, com 42.593. Os demais setores apresentam 2% do total no período. De acordo com a Serasa, é comum as pessoas fornecerem seus dados pessoais em cadastros na internet, sem verificar a idoneidade e a segurança dos sites. Pesquisas da Serasa Experian apontam que estão mais suscetíveis às fraudes os consumidores que tiveram seus documentos roubados. E as principais tentativas de golpes são as emissões de cartões de crédito, financiamento de eletrônicos e a abertura de conta em empresas e compra de celulares e automóveis com documentos falsos ou roubados. Pois é, você viu que a cada 15 segundos, um consumidor é vítima de tentativa de fraude. Para conversar sobre esse assunto, recebemos o advogado Ailton Soares Oliveira e o especialista em certificação digital, Maurício Balaciano. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Adriana, Leão. Obrigado, querido. É um prazer. E olha, quais os casos de fraudes mais comuns nos dias de hoje? Veja, Leão, a fraude é o caminho que esse fraudador, esse golpista, ele tem para chegar até o proveito financeiro, que é o que ele pretende, efetivamente. A fraude mais comum, qualquer tipo de fraude, ele precisa de dados. Então, ele vai ter dois caminhos a seguir. O primeiro é buscar esses dados no mercado negro e o segundo é ele, efetivamente, por meio de algum outro tipo de fraude, conseguir esses dados do próprio consumidor lesado. Muitas vezes por ligações, por se aproveitando da fragilidade das pessoas, especialmente aposentados, pessoas que têm uma boa-fé exagerada e acabam fornecendo dados. Esse é o primeiro momento do golpe. Então, o consumidor, o que ele tem que fazer? Não fornecer hipótese nenhuma esses dados. É muito difícil a legislação conseguir uma rapidez tão grande de atualização, porque esses golpistas se atualizam a todo dia. Na área de tecnologia... Eu achei até engraçado quando você falou assim... A todo momento. Uma boa-fé exagerada. Exagerada. Boa-fé. Boa-fé. O problema é que ou os bandidos estão exagerando na tecnologia. Eu acho que a gente pode separar também a questão das fraudes em três principais tipos de fraude que ocorrem. O primeiro deles é o roubo da identidade, que é justamente o que o Ailton estava comentando, de você utilizar de algum meio para conseguir interceptar ou capturar uma identidade digital. Uma identidade digital, na verdade, é uma credencial eletrônica, que pode ser um usuário e senha, pode ser um cartão de segurança com alguns números sequenciais, ou ainda através de documentos eletrônicos fraudulentos, em que, por exemplo, boletos bancários, em que você adultera as informações do código de barra e consegue transferir valores que o usuário entende que estão sendo feitos os pagamentos para o seu prestador de serviço, quando este, na verdade, está sendo direcionado para algum fraudador. Então, eu separaria nesses três principais tipos de fraude, hoje, suscetíveis nas transações online. Hoje se fala muito desse tal de big data. Você pode me explicar o que é esse big data? O big data, na verdade, é um conceito de você utilizar grandes volumes de informações com respostas muito rápidas. Então, você consegue analisar um volume muito grande de informações com retorno muito rápido para quem está buscando aquela informação. Na verdade, o big data, ele favorece até mesmo um nível de segurança maior, porque você consegue, através de informações daquele usuário, fazer um confrontamento de uma análise comportamental. e, a partir dali, você consegue entender se aquele comportamento é um comportamento estranho correspondente àquele usuário e, de repente, impedir que aconteça um tipo de fraude. Por exemplo, quando, às vezes, o cartão de crédito registra uma compra em, sei lá, na Índia. Justamente. Aí o cartão de crédito liga, você está na Índia, né? Porque você mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo, tem esse comportamento ali e aí, de repente, aparece uma compra em lugares longe, hoje, de repente, alta. É um cruzamento de informações, na verdade. Ele permite o big data, na verdade, ele permite esse cruzamento de informações. Esse exemplo da Adriana aí, ele é totalmente válido. Então, se você efetou uma compra hoje de manhã aqui no Brasil, em São Paulo, e aí você tem uma compra à tarde na Índia, isso... Você vê que é uma coisa positiva, então, o big data, uma compra de segurança. Ela tem o revés negativo se você não administrar bem as informações que você está armazenando. Então, se essas informações que você armazena não estiverem bem protegidas, pode ser que você permita o acesso indevido a essas informações. O problema é que você nunca sabe quem está do outro lado, né? Então, quer dizer, você, às vezes, você vai dando informação, mas você também fica com medo de dar informação. É, você tem maneiras de conseguir descobrir com quem você está transacionando, quem é que está do outro lado. São alguns componentes de segurança que você faz uso justamente para garantir um melhor entendimento de quem é a pessoa que está do outro lado, já que 100% de certeza você nunca vai ter realmente. As companhias até fazem esse tipo de investimento hoje, porque a nossa legislação, o que ela faz? A parte mais frágil nisso é sempre o consumidor. É ele que acaba sendo prejudicado, essa pessoa que passou os dados. Então, o que a legislação faz? Com esse tipo de investimento que é necessário para as empresas, a legislação diz o seguinte, olha, a responsável em sustentar esses dados e fazer a avaliação dele é sempre aquela empresa que está vendendo, seja no comércio, vendendo aquele equipamento. E muitas vezes, infinitamente, uma quantidade imensa de vezes, ela não tem como apurar exatamente aquela numeração se é efetivamente daquela pessoa. e ela responde pela compra efetivada por um fraudador. O consumidor nunca vai ser responsabilizado por isso, por conta da responsabilidade objetiva. A única exceção que a lei traz é em relação se o consumidor efetivamente agir de má fé, como não é comum. O comum hoje é realmente aquele consumidor que é vítima desse fraudador. Então, justamente, é isso que eu queria perguntar. O que uma vítima de um fraudador deve fazer? Sim. O primeiro passo é evitar de passar os dados. Hoje, se tem os aposentados, com o aumento da renda, com a possibilidade de empréstimos consignados, eles tiveram uma elasticidade muito grande no crédito. Então, o aposentado consegue um crédito muito mais fácil no mercado. Ele é uma vítima muito fácil. Então, a primeira coisa, o INSS... São diferentes, às vezes, né? Sim. O INSS não liga para ninguém para pedir dados. Ele não faz esse tipo de ligação. Esse é um dos principais problemas, o INSS, por exemplo. Sim. A pesquisa mostra uma evolução muito grande na área de telefonia. Mas a telefonia, ela é o meio. Por quê? Porque o fraudador, ele precisa de um endereço fixo para poder pedir esse cartão de crédito, poder pedir essa operação de crédito. Então, ele usa dessa telefonia como um meio para chegar até o prejuízo. Então, a primeira orientação é teve perda de documento. A Serasa tem um sistema que faz essa informação ao mercado. O consumidor, ele deve ou ligar para a Serasa ou procurar um posto da Serasa ou mesmo no site da serasaconsumidor.com.br. Ele faz esse cadastramento que perdeu o documento. Então, ele permite o quê? O mercado fazer uma avaliação mais apurada desses documentos. E só por meio... Por mais que isso evolua, que se faça investimento, é a única forma que o mercado tem de fazer essa avaliação mais apurada. Porque, na verdade, assim, há uma solicitação de que você passe informações tão grande hoje que você não sabe quando é certo e quando é errado. Você não sabe quando é que você pode passar e quando você não pode passar. Eu acho que é isso. Principalmente as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é o principal cuidado que realmente você tem que ter. Porque hoje existe uma avalanche desses e-mails, né? Que seja do INSS para recadastramento dos aposentados, dos bancos. Eu acho que isso a gente vivencia. Se a gente for na nossa caixa de spam, por exemplo, da nossa conta de e-mail, você tem uma série de e-mails solicitando um recadastramento de informações pessoais, um cadastramento de códigos de segurança, do teu cartão de segurança, do teu token de segurança, que você faz uso para acessar o teu internet banking, por exemplo. O seu banco particular. Porque você vai falar assim, se eu vou ao banco todo dia, por que eles ficam mandando essas coisas para mim, né? Pedindo meus dados. Eu não passo. Mas a gente não sabe, né? Quer dizer... Mas isso aí que o Leandro está falando, isso é fraude. Isso na maioria dos casos, quase que 100% desses casos, isso daí é uma tentativa de fraude. Porque os bancos, eles nunca vão solicitar nenhum tipo de recadastramento através de envio de e-mails para você. E eles vivem fazendo esse comunicado no site deles. Exatamente. Porque é a preocupação que eles têm justamente do usuário mal informado acabar por ingenuidade caindo nessa artimanha desses fraudadores. O que eu vejo que é uma saída, até, Leandro, é que hoje se tem um investimento muito grande em sistema de segurança, criptografar, que é transformar aqueles dados todos em pequenas frações e para tentar impedir esse tipo de fraude. Mas não se tem o mesmo investimento na informação do consumidor. Isso, isso que eu falo. Então, e eu aqui uso de exemplo, eu conversava com o diretor de uma instituição financeira no passado, que eu me considero uma pessoa um pouco mais instruída, talvez, do que a grande maioria da população. E eu não sabia para que servia um espelhinho que tem na frente do caixa eletrônico, que é para a pessoa poder visualizar quem está atrás dela. Mas ele é um dispositivo simples que acaba, pode resolver, muitas vezes, aquela troca de cartão que é feita na instituição financeira quando as pessoas com menos instrução vão utilizar, mas que não tinha nenhum tipo de informação para que servia. Bom, usualmente, são fraudadores, travestidos de funcionários do banco, então eles estão sempre muito bem vestidos, procuram aquelas pessoas que não sabem utilizar devidamente o caixa eletrônico e prestam auxílio. Naquele momento em que eles vão prestar o auxílio, eles fazem a troca do cartão da pessoa e se eles estivessem atrás já viram a senha, já viram a... Hoje se dificulta um pouco porque alguns bancos eles têm uma leitura biométrica, mas não é em todo tipo de conta, não é todo tipo de cartão e não é todo tipo de banco que tem isso. Isso dificultaria um pouco, mas é um investimento altíssimo que eu conheço no mercado, acho que tem dois ou três bancos que se fazem. Mas essa troca de cartão ocorre, sim. Essa coisa de discriminar... Essa viabilidade, ela passou, pelo menos no que eu acompanhei, ela passou, num primeiro momento, por uma adaptação, então algumas contas que as pessoas tinham uma facilidade com esses mecanismos e agora se estendeu para a rede do banco inteira, mas não são todos os bancos que têm esse serviço de biometria. Esse serviço de biometria, mais uma vez, ele resolve uma parte do problema, mas que ele é outra. Porque não é sempre que a pessoa, às vezes a pessoa está debilitada, não deve emprestar o cartão, mas às vezes é um filho que faz esse tipo de movimentação e ela vai ter que arrumar outra solução para fazer isso, porque a ordem das instituições financeiras é que não seja dado esse cartão para nenhuma pessoa fazer essa movimentação bancária. A sensação que a gente fica é que as empresas estão cada vez se armando mais e estão mais protegidas e que a gente fica, por conta disso, cada vez menos protegido. Não sei se eu estou maluco. Falando em proteção, Maurício, como é que a gente faz para saber se um site é seguro na hora de fazer uma compra? Acho que o primeiro ponto é você ter uma preocupação em não estar acessando um site de compras que você tenha recebido uma publicidade por e-mail ou, na verdade, você ter um cuidado especial quando você receber um e-mail promocional, por exemplo, com um site, com um link que talvez não seja confiável. Essa é a primeira precaução que você tem que ter. Uma segunda precaução que você tem que ter é também nos sites de busca, em que você faz uma busca de um determinado produto, não é garantido que aqueles sites que vão ser apresentados para você são sites seguros. Então, aí você parte da premissa que você tem que ter essa preocupação. um segundo ponto é você procurar alguma informação através de sites de terceiros. Como é que a gente vai saber se o site é seguro ou não? Não, então, existem... Deve ter uma segurança que definisse isso. E existe. Então, assim, são alguns pontos que você vai colecionando para garantir que aquele site é confiável. Então, você... Uma vez que você entre no site oficial, é importante você verificar se aquele site é certificado, se ele tem um cadeado de segurança. Ah, esse cadeadinho aí. Então, é bom a gente também estar sempre fazendo atenção. É, sempre observar. Porque isso significa que você autentica aquele site. Existe alguém que já garante a autenticidade daquele site. Então, isso é muito importante. Outro ponto é você verificar se aquele site não tem nenhuma reclamação em sites terceiros. Então, é um outro fator importante. Tá bom. Então, Maurício e Ailton, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu disposto muito. Obrigado. A informação é sempre muito importante, né? Obrigado pela oportunidade. A gente tem que ficar de olho, né, Leão? A gente fica apavorado mesmo, né? Como é que a gente descobre a chavinha dessas coisas? Tem que ficar de olho sempre, 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 viu? E quando entra lá na quarentena, lá não entra, né? Deixa lá na quarentena. Abre só o que está ali na sua, né? Direto na sua página, né? Então, é complicado isso. E é sempre aquela história. Ajuda demais, esmola demais. Vamos sempre desconfiar, né? Exatamente. Vem muito pedido pela internet. Ah, a gente gostaria que você se cadastrasse novamente. É muita, assim, solicitação. É muita gente ilesa também, né? Às vezes, e você desconfia. Ué, para que estão querendo? Como você mesmo disse, eu estou sempre lá no meu banco. Para que estão querendo de novo o meu endereço? Exatamente, não é esquisito. É, infelizmente, a gente tem que desconfiar. E aí, a gente tem que desconfiar. E aí?